Cheeseburger na bisnaguinha. Receita simples, prática e muito econômica. Já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Em um refratário grande, comece adicionando 500 gramas de carne moída. Em seguida, para temperar, acrescente uma pitada generosa de pimenta do reino, meia colher de chá de alho seco, uma colher de chá de chimichurri, meia colher de chá de páprica doce, uma colher de chá de sal, e com as mãos, misture muito bem para esse tempero agregar na carne. Após ter feito isso, espalhe bem a carne no refratário, pressionando com a mão, assim como estou fazendo, para não ficar nenhum vão. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Agora leve para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 20 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno, então fique de olho. Enquanto a carne assa, corte ao meio 10 pães do tipo bisnaguinha. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Em seguida, em um refratário médio, arrume as metades debaixo da bisnaguinha, assim como estou fazendo, deixando em fileiras e bem organizadas. Agora acrescente 150 gramas de queijo mussarela em fatias, arrumando de forma uniforme. Acrescente também a carne que assamos agora há pouco. Cubra com mais 150 gramas de queijo mussarela em fatias. E acrescente a metade de cima das bisnaguinhas para cobrir tudo. Para finalizar, pincele manteiga ou margarina sem sal derretida por cima de tudo. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Agora leve para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixe lá por 15 minutos. Ou até que o queijo derreta por completo. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!